Música E agora? Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Porque a história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor Por ela tá no mar Jorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela